Fala oi, Graça. A gente vai ensaiar, iniciar o vídeo por aqui. Eu tô arrumando a penteadeira, né, que tá uma bagunça. Penteadeira... Pena puta! Ele rancou... Gente, a Graça chegou... Aqui a gente tem... Olha o que ele fez, gente. Ele rancou a pedrinha do meu purse. Ele tava tentando... Ele tava tentando... Ele tava tentando... Ele não dói, não dói, tá? Esse aqui é o Will. Apresentando pra vocês o novo integrante da família. Ai, que maneiro. Eu nem mostrei pra vocês o outro. Tem o Will, a Julieta... A Princesa... E o Kiki. E o Romeu. E o Romeu, mas o Romeu vocês já conhecem. Aí, ó, aí eu peguei... Tem umas matéria vencidas. Tudo vencidas. Tudo vencido. Aí eu fico aguardando coisa vencida pra quê? Aí eu estou rapando, porque... Aí ela tá fazendo arte. Eu gosto. Eu acho legal. Esse aqui tá tentando arrancar teu purse. Ele vai conseguir a pedrinha. Ele conseguiu. Jogou longe a pedrinha. Agora é feio. Tira. Deixa eu tirar. Olha, olha. Já foi. Agora é a branca. Meu Deus do céu. Tem essa... Eu fiquei tão correndo de dó. Essa daqui, ó. Eu gostava muito da cor, porque ela é muito, muito, muito pigmentada. Fala oi, gente. Eu vou ver se eu faço uma faxina no meu guarda-roupa. Tá bagunçado, gente? Tá. Sente. Vocês ignoram que a Hera foi... Né? Que ela tá na fase de cair de banda. Ainda. Ela é durinha, mas... Então, essa daqui é... Ela fez muito esforço, né? É. Essa daqui é extremamente pigmentada. Ó. Mas venceu. Você me largou. Você me largou. Pra pegar ela. Isso aqui é tudo coisa de plantinha. Ó o Will. Cara, que peguei. Coisas vencidas, gente. Eu aconselho vocês. Venceu coisas de maquiagem, de passar no olho. Joga fora, porque é muito perigoso. E... Enfim. Pra não dar nenhum problema no seu olho. Cadê o Will? Ele não morde. Já tá me cantando. Ele dá beijinho. Aham. Vem aqui, vem. Vem. Vem aqui. Sobe aqui, vai. Tá beijando, ó. Ai, que delícia. Ô, Grazi. Agora me responde. As pessoas falam. Ai, tá bagunçado. Que não sei o que. Gente, o que é isso aqui? É o Will. Não é não? É o Will. Você me machucou. Olha aqui, Grazi. As pessoas falam assim. Ai, tá tudo bagunçado. Vive bagunçado. Mas, gente. Por que a gente vai arrumar com isso que tá arrumado? Como assim? Ué, se tá arrumado. Por que você vai pegar e vai arrumar? Não é? Eu não entendi. Não é que eu tô falando. Né? Né? Olha, gente. Eu tô com vergonha. Eu tô com medo, viu? O que é isso aqui? A janela tá fechada. Ai, cantoso. Que delícia. Que delícia. Vem conhecer a cama. Ó, beijinho. Comprei pra Aira ontem. Agora você vai ter que tirar. Vou ter que colocar a bolinha de novo. Você falou que ia ajudar a arrumar meu quarto? Pronto. Oh, meu Deus. Gente, onde tá o... É o eu. Vale a culpa é meu. É. A cara dele. Quando vocês forem comprar a primer, que é essencial pra maquiagem, compra esse aqui. Não, é assim, mas tem esse daqui que é super mega caro. É. Se eu não me engano, não sei de qual deles que é da Mari Maria, não sei. É super caro e é desse jeito, dessa coisinha. Só que, como a gente gosta, a gente gosta de verludo, que deixa caro mesmo. É, que tipo assim, sabe? Que deixa de boneca, gostoso, pele de neném. Esse aqui não. Esse aqui ele hidrata. Eu não gostei não, porque eu senti que esse aqui parece um creme mesmo. Realmente, ó, primer hidratante. Não mente. Esse aqui não. Esse aqui deixa a pele veludada. Eu gosto mais. Pra quem gosta mais, é melhor esse. Pra que é isso? Tá pirrando aí, menina? Tá doida? Como é limpar alguma coisa com a Aira? A Aira é extremamente brava. Eu faço assim. Deixa ela... Faz isso de maquiagem. É, como é que faz? Fala, País, como é que faz? Tô morrendo de dó, gente. Venceu. Rapei. 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 Vem aqui. Você quer ir hoje? Vem aqui. Vem, Will. Vem. Vem, Will. Não quer ir ou não? O que que eu te dou? O que que eu te dou? Vamos ver o que que eu te dou. Eu vou te dou. Deixa eu te dar. Para bem, amor. Aqui, ó. O rabicó. Rabicó. Ó. Quer rabicó? Legal, né? O que mais que eu vou te dar? Não sei. Esses aqui ainda prestam. Depois eu mostro arrumadinho pra vocês. Porque tem uma sermaninha que não vai deixar eu... Eu vou terminar aqui de eu gravar. Esse aqui também vai ter que jogar fora. Já são. Coração dói. Mas eu não vou passar uma coisa vencida no meu olho. Ó, meu irmão chegou. Ó, ensinou eu a jogar. Gente, ele vai me ensinar a jogar. Aposto que ele tá vendo bastante, né? Ele vai ensinar eu. Gente, a arte que o ser humano fez. Pegou todos os batons. O rematão tava dentro. Tem maquiagem. Agora tá jogando a base. Isso aqui é tudo coisa vencida. Isso aqui causa espinha se usar coisa vencida. Olha, que delícia. Ali, eu tô aqui. E eu tô aqui. Essa base é nossa, uai. Tá vencendo 2020. Eu deixei a ideia da Anja. Mas se é 2020 e pouco, não é? É, eu ganhei dela, mas ela não era da minha casa. Cara, não. Olha a cor da base. Olha a cor da base. E ela tá vencida já faz tempo. Não tem como usar coisa vencida. Olha essa. Tem mais coisa que tá vencida. Esse batom, mas não sai. Esse batom, mas ele não vai sair. Esse aqui acabou. Esse aqui eu ganhei da com Marina. Uma influencer bem famosa, mas... Ele acabou. E já vai vencer mês que vem. Já tá fedendo. Caiu. Mas só vi que caí mesmo essa... Gente, eu arrumei lá. Só que eu baguncei de novo. Porque eu tô arrumando guarda-roupa da Luna. Tá vendo? Aqui a cômoda da Luna. Eu mariei aquela cordinha ali. Pra não bater. Esse aqui é a roupa da Luna. Minha madrinha conseguiu tirar a mancha. Esse aqui era da Gabi, não era? É. E esse aqui é meu que eu vou tirar daqui. Aquele lá, ó. Lá atrás é a roupinha da boneca da Luna. Gosto de esmalte. Ficou bem mais organizado. E lá é só tirar aquele lenço. Que é da Aira. E... Tem paninho sujo. Tem paninho sujo. Depois já fica arrumado. Mas enfim, aqui, ó. Então eu falo. Nossa, já tira a roupa de novo. Essa aqui a Luna não usa, ó. Pra que eu vou deixar aqui? Vai estourar. O bolo que tá pequeno. Tá pequeno. Ó. Essa aqui mesmo eu achei bonitinha. Mas a Luna usa, não usa. Tem umas... Essa aqui mesmo. Aí essa daqui. Tá ficando com a barriga. Tá ficando com a barriga de fora. A graça... Tá ficando com a barriga de fora. Então não tem necessidade. Tem uns que estão extremamente curtos. Então a gente já tá tirando. Só pra usar por baixo do vestido. Esse aqui também. Igual esse aqui, ó. Eu deixei pra usar embaixo do vestido. Esse aqui também. Ah, esse daí. Eu acho que tá bonitinha. Ela tem esse aqui. Só que de outra cor. Tem. Aqui, ó. Aí agora esse aqui. Esse aí não. Não é esse aqui. Não, tô falando a Luna tem desse. Tá. Tem um monte de coisa. Ah, esse aqui eu dou pra vizinha ali do lado. Que ela tem uma menininha de 5 ou 4. 4 anos. 4 anos. Aí serve tudo pra ela ficar tão feliz, gente. Eu dei um chinelo pra ela ficar contando pra todo mundo. Ficando quase todo mundo ainda. Pulando de alegria. Que ela é lixa. Porque lá eu rasguei o balão de 100k. Porque eu fiquei estressada. chateada. Porque ele estava tudo completamente furado. E não tinha nem como eu ir reclamar na loja que eu comprei. Porque fazia uns 2, 3 meses que eu tinha comprado. Enfim. Fiquei triste. Não sei se eu vou tirar foto de 100k. E aquele ali, a Luna não gosta também. Gente, a Graça estava me ajudando. Agora a Júlia veio me ajudar. Né? Já tirou as roupas que ela vai levar ali. Essas roupas aqui eu não quero também. É minha. Essas aqui são minhas agora. Tô arrumando minhas coisas. Aqui, ó. Toalhinha da Aire. Ela acabou de trocar ela. Ó, mas ficou assim. Agora a roupinha da Luna. Arrumadinha. De frio. E aqui roupinha de sair de casa. Mas tem misturado roupa de sair de casa aqui também. Aí aqui ficou assim. Deixei mais ou menos as roupas que ela usa. Todos os dias. Todas as vezes. Pode ter um monte de roupa que ela não pega. Aqui. Umas roupinhas assim, mas de pijama. Uma essa brusinha não é pra estar aqui não. Por aqui, ó. De pijama. Pijama é usar em casa, né gente? Minha filha adora. E aqui, ó. Mais shortzinho. Vestidinho. Ó, tem mais ainda pra recolher no varal. E esse aqui é tudo roupa que vai servir quando ela tiver, sei lá, uns 8, 9 anos. Então deixa aqui. Então, meus amores. Já terminei de arrumar o guarda-roupa. Depois eu mostro pra vocês. Aí agora a gente recolhe a roupa do varal. E eu vou dobrar e vou guardar. Vou mostrar pra vocês também. Meu sorte ficando sem memória de novo. Gente, ó. Tá bom. Do jeito que tá, tá bom. Tirei um monte de coisa já também. Tá ok. Aqui também já tá ok. Tá ok. Aqui eu tenho que vir umas coisinhas pra tirar. Isso aqui é os vestidinhos batizados. Tá tudo aqui. Ó o meu, gente. 1,900 bolinha. É o mais simples. Coloquei minha roupa aqui pra luna. Como vocês viram. Ó. E tá tudo ok. Graças a Deus. Só o cachorrinho. Cortar uns trinques. Agora é só tirar. Esquei minha blusa que tá frio. A canga que era da minha mãe. E aquele negocinho que eu gosto de amarrar na cintura quando tá caindo. Aí eu coloco aqui, ó. Porque lenço não serve só pra colocar de enfeite também, bonitinho. Aí. Pronto. Eu tiro a toalha da área dali. E é isso. E as minhas andam fazendo tapioca. E eu tô com um mini na cabeça. Esse bora aqui, ó. Da Graça. Eu deixei aqui. Que eu tenho que arrumar porque fica parecendo muito sapo. Muito decotado. E essa brusinha aqui. A Júlia vai fazer aula de moto amanhã. Então pra eu não queimar ela. Deixa eu levar. E é isso. Tá tudo certo. Ó. Não cai, não. Então tá bom. Então meus amores. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Ontem eu não finalizei. A Júlia ficou comigo editando o vídeo pro CapCut. Porque ela trabalha. Ela é agenciada também pela gente. Graças a Deus. Passei essa maquiagem aqui, ó. Já vou levar. Passei essa maquiagem aqui. Porque hoje eu estou trabalhando pra fazer vídeo pro CapCut. Porque se você quer trabalhar, só me chamar aqui e bora lá. Não é golpe, não é nada. Eu te ensino e não cobro nada, gente. Eu ensino aula gratuita de verdade, de coração. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.